Você vai ver agora que um programa desenvolvido em parceria por uma empresa privada e o SESC Senat está capacitando mulheres para atuarem como caminhoneiras. Por ser uma profissão dominada por homens, mesmo mulheres com carteira de habilitação para dirigir esses veículos não têm oportunidade no mercado de trabalho. O James Matheus mostra pra você. A Mayara já é habilitada na categoria E há nove anos. Ou seja, ela tem autorização para dirigir praticamente todos os veículos que não sejam de corrida. A ideia era trabalhar com veículos pesados, mas ela ainda não conseguiu. Trabalhei cinco anos nessa empresa, precisei sair, me mudar de cidade e dei uma pausa na minha carreira e no meu sonho. A Angélica também é habilitada na categoria E. Ela fez o curso há dois anos, mas ainda não tem prática nos veículos pesados. Eu venho na família de caminhoneiros, meu pai é caminhoneiro, minha irmã é caminhoneira, meu marido é caminhoneiro. Então, assim, tem a inspiração de sangue e porque também é uma área que eu sempre admirei muito. As duas estão participando do programa Elas no Volante, um curso gratuito que capacita mulheres para o trabalho com caminhões. O objetivo é inseri-las no mercado de trabalho. Ele tem como intuito trazer mais mulheres para o segmento do transporte logístico, que hoje é predominantemente masculino. A nossa operação, ela está na região de Mineiros e Rio Verde desde 2023, porém, somente neste ano, com a parceria junto ao SES Senat, a gente trouxe o programa e pretendemos trazer cada vez mais mulheres para dentro do nosso negócio. Este curso é voltado somente para mulheres que têm habilitação categoria E e que queiram trabalhar como motoristas de caminhão. O curso tem duração de 20 dias com 107 horas de aulas teóricas e práticas. Nós trabalhamos aulas teóricas. Dentro das aulas teóricas, a gente insere dentro do nosso simulador, colocando elas dentro de uma realidade do que elas vão exercer a sua profissão lá na empresa. Então, nós trabalhamos tudo isso através dos dados que as empresas fornecem para nós. E aí a gente monta toda essa grade de trabalho, aonde a gente vai trabalhar essa dinâmica, atendendo as necessidades da empresa. O simulador é bem real. Proporciona às alunas todas as situações que elas podem enfrentar na estrada. A gente trabalha todas as condições adversas do veículo, do condutor e da via. Trabalhando uma direção defensiva e uma direção segura e econômica junto ao condutor, formando ele, preparando ele para o mercado de trabalho, deixando ele pronto. A Indiara e a Laila são mãe e filha. As duas já têm habilitação na categoria E. Sempre eu tive essa vontade. Eu sempre gostei de caminhão, era incutida com carreta. Então, sempre eu tive esse sonho. Só que antes a condição era meio precária. Aí fui trabalhando, fui mudando de categoria, com o apoio da minha mãe. Então, sempre eu tive. E queria mais um pouquinho, né? A gente sempre quer ganhar mais um pouquinho. A Indiara já trabalha como motorista carreteira. Transporta cargas de cana de açúcar. A Laila está nesse curso de capacitação para seguir os passos da mãe. Vai ajudar bastante. No caso, é uma oportunidade. A Loto, em parceria com a SESC Senat aqui de Rio Verde, dá uma oportunidade. A gente está fazendo aula no simulador para a gente poder ir para o campo. Então, eu acho que é uma oportunidade bem legal. Eu, que nunca trabalhei assim, de primeira, eu achei uma oportunidade excelente. Esse desejo de seguir carreira como motoristas de caminhão é de todas. Mas elas sentem que ainda existe muito preconceito dentro da profissão. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, no Brasil existem quase 4,4 milhões de carteiras nacionais de habilitação para veículos pesados. 97,19% são de homens e apenas 2,81% de mulheres. É uma área ainda muito voltada ao sexo masculino, né? E quando a gente chega que a gente é mulher, por mais que nós apresentamos nosso currículo, seja um currículo bom, a gente ainda enfrenta um preconceito. Ao final do curso, todas as participantes serão encaminhadas para o mercado de trabalho. Ao término do programa, a gente quer muito que essas mulheres participem do nosso processo seletivo, que o intuito é que nós possamos trazer elas para dentro da nossa empresa e assim fazer com que elas tenham cada vez mais experiência profissional para o mercado de trabalho. Isso é bacana, né? E é preciso o seguinte, a mulher enfrentar, né? É preciso a mulher enfrentar essa barreira construída pelo machismo e tudo mais e mostrar que, independente da profissão, a mulher está ali sempre disposta a encarar, né? É um trabalho difícil, complicado, dias na estrada, rodovias brasileiras nem sempre em boas condições, mas a gente quer ver as mulheres onde que elas queiram chegar, elas vão chegar lá, né? Obrigado. 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 Obrigado.